Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha só, meu cabelo novo que se chama fogo. Ele é muito bonito, não é? Então, eu tô sem cabelo pra hoje, tô pegando um mico. Eu sei o que eu faço agora com a minha vida, sessão. Porque olha só, eu tô na corrida e agora não deixaram até eu entrar, meu amor de Deus. Nem querem deixar eu entrar. Eu não sei porquê. Mas, gente, fique ligadinho até o vídeo que isso não é salvo. Isso aqui é o que eu mostrei. Eu tenho que dar um gosto, mas eu vou colocar o que eu mostrei. Bom, pessoal, já estou entrando em outro servidor, tá bom? E não fiquem... E não fiquem preocupados que esse é outro servidor, onde você tem veneno. E aí... E aí, gente, olha só, parece que eu tô dando selfie. E aí, o nome dele? Esse daqui é o fogo. Eu consegui ele hoje. Ele é muito bonito, né? Ele é um fire. Ele é muito bonitinho, não é? Eu já montei ele ali, ele é só ferrar de couro. Olha só. Eu tenho um fire e um aqua. O fire foi aquele que eu acabei de mostrar. E esse daqui é... Agora eu tenho o fogo e a nuvem. O fogo é o meu cavalo. Mais que um dourado. E a nuvem... É um cavalo lá, tá? Azuzinho, bonitinho. E eu vou tentar ir pra corrida, gente. E aí, gente, olha. Eu tô indo pra corrida difícil com o fogo. Eu nunca fui... Eu acho que eu não fui ainda com a corrida difícil com a nuvem. É a minha cavalo lá com... Eu do melhor. Eu tô muito maravilhosa. Eu tô vendo que tá com a nuvem frisa. 3, 2, 1... E aí, gente, olha. E aí, gente, olha. E aí, gente, olha. E aí, gente, olha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, gente... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL